Olha, um policial apaisando evitou o furto de uma TV e de mais objetos de uma residência localizada na rua Toshio Sanada, lá no residencial Quadra Norte, viu, Jogão? Zona Norte, né? Ao serem abordados, ainda conseguiram fugir, mas deixando para trás a TV e uma moto. Se for quente a moto, hein, Jogão? Se não for furtada, placa APT 3314, viu? E aí o policial, o policial aqui, mesmo apaisando, viu que os caras estavam trepados no muro, falou, o quê? Foi para cima ali, que ele trouxe tudo, conseguiram fugir, deixando a moto para trás, viu? Polícia é polícia. Se a moto for tua, viu, companheiro, deixou lá para trás, é melhor você mudar de casa, né, meu filho? Vai buscar, viu, filho? É, precisa ir buscar lá, viu? Olha a correria policial aí. Pois é, rapaz, bom trabalho então da polícia militar, principalmente esse policial aí, que estava apaisando, né? Mas a polícia é 24 horas, né? A polícia é polícia sempre. É verdade.